Mas que ótima ideia, Happy! As fantasias do baú! Prontinho! Eu sou a Garota Brilhante! E esse é o... Você precisa de um super nome! Se você quiser ser um super escoteiro, Tag! Ah, tá bem! Eu sou o Super Tag! Eu sou a Mega Ratinha! Splash! E qual é o seu nome, Rolly? Rolly! Mas tem que ser um nome super especial, Rolly! Não um nome de verdade! Chiven! Vamos lá, esquadrão de escoteiros! Vamos fazer algo super! Parece super divertido, não é, Duggy? O ovo! Super caçada! Super caçada! Super pulo! Super pulo! Qual é o problema, Betty? Não tem nada de super para fazer! Ninguém precisa de ajuda! Você escutou esse barulho? Um pato! O que aconteceu com você, Patinho? Ah, não! Você se perdeu do seu mamãe! Não se preocupe! Vamos encontrá-la! Esquadrão! Escoteiro! Reunir! Olhem! O patinho se perdeu no seu mamãe! Oh! Oof! Oof! Caramba! Um fóssil! Ah, ah, desculpa! O que é um fóssil? Essa é uma grande pergunta, Rolly! Mas o Duggy pode explicar! Oof! Porque ele tem o distintivo do fóssil! Oof! 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 Sim! Os fósseis foram feitos muito tempo atrás! Quando criaturas primitivas andavam pela terra! Hã? Oof! Oof! Ah, desculpe, Duggy! Tem razão! Devemos começar muito mais atrás! Quando as únicas criaturas vivas estavam no mar! Ah, como adoro estar do lado do mar! E às vezes coisas incríveis aconteciam! Como nevascas! Ha-ha! Ou vulcões! Oh-ho! Ou grandes tempestades de areia! E aí essas criaturas ficariam presas por muito, muito tempo! Oh, garoto! Então isso foi uma criaturazinha um dia! Oof! Então ela é muito velha! Sim, Rolly! Muito, muito velha! Foram necessários milhões de anos para ela virar um fóssil! Então a gente escavou um fóssil? Oh-ho-ho-of! Uh! E existem mais fósseis? Ah, sim, Nori! Fósseis são feitos a partir de qualquer criatura que viveu há muito tempo! Aquelas que viviam... Aquelas que viviam... Trocurar pistas é difícil! Oof! Eu achei uma pista! É! Qual é a pista? Pegadas bem pequenas! Uh! Então, junto com a escada pequenininha, nós temos essas pegadas pequenininhas! Com certeza é uma ótima pista! Vamos segui-las! Boa ideia, escoteiros! Oh, não! As pegadas acabaram! Vamos perguntar pra ele! Licença, senhor! Você viu uma torta de maçã? Não! Mas eu vi uma nave espacial! Tava voando bem baixinho, pertinho do chão! Hum! Hum, interessante. E como ela era? Era redonda e dourada. Formato de nave. Parecia meio crocante. Parece que os escoteiros estão se divertindo praticando primeiros socorros, Doug. Ufa! Acabamos! Já estamos muito bons em primeiros socorros. Não estamos, Doug? Sim, vocês... Enfaixaram o tag muito bem. Ah, é Nid. Doug? Ah, é Nid. Nossa, isso já está demais. Ah, é Nid. Isso foi divertido. Como vamos levar o Tag para cima da colina? Acho que vocês vão ter que empurrá-lo. Bom trabalho, escuteiros. Deve ter sido um trabalho pesado empurrá-lo para o topo da colina. Of! Ah, não! Ah, de novo não! Você está bem, Tag? Estou. Sapo, sabe onde estão todos? Ah! Também não estão aqui. Para onde será que eles foram? Mole, mole, mole! Mole, mole, mole! Mole, mole, mole! Ah, vocês estão aí. O que estavam fazendo? Nós fomos passear com o Doug. Fizemos muitas... Coisas! Chacoalhar! Chá! Dançar! Tigre! Palácio! Show! Gelatina! Calma, calma! Calma, calma! Um de cada vez! É difícil explicar. Hum, como podemos contar a ele? Podíamos fazer um show, como o Tigre fez. Tigre? Sim! Você vai ver! Uh, gostaríamos de ver seu show. Não gostaríamos? Não! Doug, nos ajude a fazer um show. Uf! É claro que ele pode. Ele tem o distintivo do show de fantoches. É! Uf! Vocês têm tudo o que precisam para fazer os fantoches escoteiros. Sim! Nós temos... Papel! Fita adesiva! Papelão! Papurina! Cola! Tinta! Gelatina! Sendo assim, imagino que estejam prontos para... Fazer fantoches! Acabamos! Estão prontos para o show de fantoches? Oh, uf! Que bom, porque nós já estamos, não estamos? Não! Continuem praticando, escoteiros! Olha! Que bagunça! Uh, o uf? Eu consegui! Eu também! E eu também! Ha! Oh! Eu não consigo fazer! Continue tentando, Betty! Ah, não se preocupe, Betty. Você é boa em outras coisas. Tipo... Responder perguntas. Dizer aos outros o que fazer. Ser a cor roxa! Betty! Você assobiou! Eu consegui? Eu acho que eu estou começando a pegar o jeito da coisa. Ah! É a cor roxa! Segue a cor roxa! O seu pai pode deixar a casa na árvore maior? Oh, Wolf! Eu acho que o Doug pode resolver isso, escoteiros. Quer dizer, ele tem o distintivo da casa na árvore. Uau! Então, Doug, hora de pegar a caixa de ferramentas. Oh, Wolf! É! O Doug deixou a casa maior! Caramba! Tem muito espaço! Espaço! Ah! Oi, macaco levado! Gostou da nossa casa na árvore maior? Puxa vida! Não tem nada aqui que o macaquinho possa brincar. Talvez o Doug possa fazer alguma coisa. Eu tive uma ideia! Uh! Doug! Pode construir uma coisa na nossa casa na árvore? Para o macaco levado! Quer que eu chame meu pai para ajudar? Uh! Wolf! Macaco levado! Nós fizemos para você... O treba treba! Treba treba! Ah, pobres ovelhas! Devíamos fazer uma coisa para elas! Eu acho que isso seria legal! É, escoteiros. A Nori não está muito bem hoje. Ah, não! Mas ela vai voltar? Não se preocupem, a Nori ficará bem Ela só precisa ficar em casa e descansar Nós vamos fazer a Nori se sentir bem? Sim! Podemos fazer uma dança para ela Podemos cantar uma... Música! Podemos fazer um cartão de melhor e logo para ela É! Mas que boa ideia, Happy! Pode nos ajudar, Doug? Claro que o Doug pode Ele tem o distintivo do melhor e logo Uof! É! Eu adoro purpurina Cortar, 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 cortar Eu adoro penas E cola E eu adoro colorir dentro das linhas Terminamos! Escoteiros! Que cartão lindo! Vamos levar para a Nori! Vamos montar! Eu estou vendo um vilão! Eu peguei o abandido, Doug! Minha vez, Doug Vamos, Bucky Vamos dar um show Minha vez É um dragão Pai, meu pé Eu assustei o dragão, Doug Minha vez, minha vez Eu ganhei, eu ganhei Minha vez, Doug Tá gostoso, Bucky Bom menino Você não vai montar nele, Happy? Não, só quero dar comida pra ele Porque ele trabalhou muito hoje O que é um aspirador de pó? É uma máquina que suga toda a sujeira Nós temos um lá em casa Nós também Você vai limpar o chão com ele, Doug? Ah, o distintivo da arrumação Uau O que é arrumação? Uf Arrumado Uf Bagunçado Não Vamos ter que... Arrumar! O que é? O que é? O que é? Prontinho! Ha-ha! Bom trabalho, escoteiros! Foi bem rápido! Agora já podem usar o aspirador de pó! Caramba! Que máquina barulhenta! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Pra que serve esse botão? Ah, não! Ah, não! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ah, não! Dá tempo pra mais uma coisa! Abraço no Doug! Abraço no Doug! Tchau! 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 Tchau!